Se você está à procura de uma serra tico-tico para fazer cortes curvos, com ângulo de 45 graus ou cortes desenhados, mas não sabe qual é a melhor opção para você, então fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te mostrar as melhores opções de serra tico-tico para você, que está começando e quer levar a sua marcenaria para um próximo nível. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quando precisamos fazer cortes curvos ou cortes desenhados, tenho certeza que a primeira máquina que vem na sua cabeça é a serra tico-tico. E não tem como falar de máquinas para marcenaria e não lembrar da serra tico-tico, ela com certeza está entre as cinco mais utilizadas na marcenaria. Porém, eu sei que escolher o ideal para você pode se tornar uma tarefa difícil, já que temos muitas opções disponíveis no mercado. Mas pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que depois desse vídeo você vai saber qual é a melhor opção para você. Mas antes, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você possa estar recebendo nossos próximos vídeos também, tá bom? Para escolher essa lista, analisamos credibilidade da marca, custo-benefício e avaliação dos usuários. Mas não é aquela avaliação de usuários que a gente vê no site de vendas, mas sim a avaliação dos usuários que utilizam ela no dia a dia. Lembrando que essa lista foi escolhida mais para quem está começando, para quem é amador da marcenaria, para quem usa ela como hobby e está precisando de uma serra tico-tico para levar sua marcenaria para um próximo nível, poder fazer outros projetos. Agora, se você é profissional e precisa de uma ferramenta mais forte do que a que você já tem, acredito que a número 1 e a número 2 da nossa lista pode te atender também, porque ela também é uma ferramenta para uso profissional. Mas sem mais delongas, bora para a lista! Começando a nossa lista, em quinto lugar está o modelo KS501 da Black & Decker. Possui um preço sugerido de 250 a 300 reais, 420 watts de potência, velocidade sem carga de 3.000 cpm, capacidade de corte em ângulo de até 45 graus, pesa 1,3 kg, não possui ação pendular, tenha velocidade variável, capacidade de corte em aço de 5 milímetros, capacidade de corte em alumínio de 10 milímetros, capacidade de corte em madeira de 65 milímetros. Embora seja a máquina da lista com menor potência, isso não será um problema caso você vá utilizar em artesanato ou marcenaria leve, com madeiras macias e finas sem ultrapassar 65 milímetros recomendado pelo fabricante. Se você procura uma serra tico-tico boa e barata, bem compacta, essa é uma das melhores opções. Em quarto lugar está o modelo GST650 da Bosch. Possui um preço sugerido de 290 a 370 reais, 450 watts de potência, velocidade sem carga de 3.000 cpm, capacidade de corte em ângulo de até 45 graus, pesa 1,9 kg, também não possui ação pendular, possui a velocidade variável, capacidade de corte em aço de 3 milímetros, alumínio de 10 milímetros e madeira de 65 milímetros. Podemos dizer que é um modelo parecido com o anterior da Black & Decker, porém com mais potência. Você pode utilizar com tranquilidade na sua marcenaria, em cortes de madeira de até 65 milímetros. Caso você queira ver uma análise completa dela, vou deixar aqui em cima no card, para você assistir depois que terminar esse vídeo. E lembrando que para analisar os modelos, estamos utilizando o site Ferramentas para Todos, que é o nosso site de recomendação de ferramentas. Vou deixar o link dele na descrição, caso você queira conhecer outras máquinas que recomendamos também. Em terceiro lugar está o modelo UKWS 3772 da Uesco. Possui um preço sugerido de R$290 a R$370, potência de 850 watts, velocidade sem carga de 3.000 cpm, capacidade de corte em ângulo de até 45 graus, pesa 3,2 kg. Essa é a primeira tico-tico da nossa lista que possui ação pendular. Mas Jair, o que é ação pendular? Resumindo, é um movimento oscilante da lâmina para frente e para trás. Essa função agressiva e rápida melhora os cortes em madeiras mais espessos. Nem sempre é recomendado, especialmente para cortes delicados. Ou seja, a ação pendular é para quem quer um corte mais rápido em madeiras duras. Capacidade de corte em aço de 3 milímetros, de alumínio de 12 milímetros e de madeira de 100 milímetros. Uma coisa interessante que essa serra tico-tico em especial tem, que as apresentadas até agora não tem, é a saída para aspiração. Então aqui na parte de trás dela, você consegue colocar um aspirador e assim sujar menos o local de trabalho. Essa tico-tico da Uesco é um modelo muito completo, com uma ficha técnica impecável, principalmente na sua potência de 850 watts e na sua capacidade de corte em madeira de 100 milímetros. Porém, é a máquina mais pesada do nosso ranking, o que para alguns pode ser um problema, causando dores com mais facilidade. Mas como nem tudo são flores, ela fica um pouco atrás da nossa segunda e primeira colocada quando o assunto é precisão no corte. Mesmo assim, é uma máquina completa por um preço acessível. Em segundo lugar, está o modelo GST700 da Bosch. Ele possui um preço sugerido de 420 a 500 reais, 500 watts de potência, velocidade sem carga de 3.200 cpm, capacidade de corte em ângulo de até 45 graus, pesa 2,1 kg, possui ação pendular e velocidade variável, tem uma capacidade de corte em aço de 6 milímetros, alumínio de 10 milímetros e madeira de 70 milímetros. E também possui a saída para aspiração. Com certeza, é uma excelente máquina, principalmente se você quer uma máquina completa da Bosch. As características que mais se destacam são, sua ação pendular, troca rápida da lâmina e capacidade de corte em madeira de 70 milímetros. É uma máquina com ótimo custo-benefício, já que seu preço dificilmente ultrapassa os 500 reais. E como disse anteriormente, pode ser utilizada de forma profissional, porém com moderação. Não vai querer trabalhar o dia todo cortando peroba com ela, porque ela não vai dar conta, né? Nesse caso, já recomendaria uma ceia circular. E lembrando que estarei deixando na descrição do vídeo, todos os modelos para você adquirir a sua pela Amazon com um ótimo preço, tá bom? E agora vamos para a primeira colocada na nossa lista. Em primeiro lugar, está o modelo DW-E300 da Dewalt. Possui um preço sugerido de 450 a 550 reais, 650 watts de potência, velocidade sem carga de 3.000 cpm, capacidade de corte em ângulo de até 45 graus, pesa 2,4 kg, também possui ação pendular e velocidade variável. Agora que entra a parte que ela se destaca em comparação com as outras serras que eu tive apresentadas aqui no vídeo. Ela possui uma capacidade de corte em aço de 10 milímetros, de alumínio de 20 milímetros e de madeira de incríveis 85 milímetros. Essa tico-tico é disparada a melhor custo-benefício do mercado. É uma seia tico-tico completa, com ação pendular, ótima potência, possui ajuste rápido do ângulo da base, troca rápida da lâmina, luz de LED e sem contar na base de alumínio. Recomendo até para uso profissional, já que possui uma capacidade de corte em madeira de 85 milímetros. Se você quer ver um vídeo dela em ação, vou deixar aqui em cima no card um teste de desempenho que eu fiz dela. Agora com a lista finalizada, vou deixar uma recomendação bônus para os maqueteiros e maqueteiras de plantão. O modelo 4327 possui um preço sugerido de R$ 430 a R$ 560, uma potência de 450 watts, 3.100 cpm, capacidade de corte em ângulo de até 45 graus, pesa 1,8 kg, não possui ação pendular, tem uma capacidade de aço de 6 milímetros, em alumínio não consegui encontrar, então não consigo te dar essa informação, mas vai ser próximo dos 10 milímetros, e uma capacidade em madeira de 65 milímetros. Infelizmente, a Makita não tem muitas opções de máquinas mais simples, pois eles investem muito em equipamentos mais completos, fortes e robustos. Possui uma ótima linha de máquinas a bateria 18 volts. Se você é um maqueteiro ou maqueteira de plantão, o modelo 4327 é uma boa opção para você. E resumindo, se você quer uma máquina para trabalhos pequenos, com madeiras finas e macias, tanto o modelo da Black & Decker KS501 e o modelo da Bosch, que é esse modelinho aqui, que é o GST650, atenderá tranquilamente sua necessidade. Agora se você quer um modelo mais completo, por um preço mais baixo, aí eu já recomendo o modelo da Uesco. Agora se você quer uma máquina mais completa, com ótima qualidade, durabilidade e potência, seja para trabalhos simples ou trabalhos pesados, aí eu já recomendo tanto o modelo da Bosch GST700, ou o modelo da DeWalt DWE300. É claro que a gente encontra outras ferramentas mais potentes do que essa no mercado, principalmente os modelos, a bateria tanto da DeWalt, tem da Starrett, tem outras marcas, porém pensando em modelos para iniciar na marcenaria, seriam esses modelos que a gente apresentou aqui no vídeo. E se você quiser adquirir algum desses modelos que a gente apresentou aqui no vídeo, eu vou estar deixando aqui embaixo o link da Amazon. Além de um preço baixo e uma compra segura, você também ajuda o nosso canal a continuar crescendo e continuar trazendo mais vídeos como esse. E lembrando que essa é só a minha opinião, de acordo com a base no conhecimento que eu adquiri trabalhando nessa área. Agora caso alguma das máquinas que eu apresentei aqui, seja diferente da sua opinião, alguma você não goste, você tenha tido uma experiência diferente com ela, tá tranquilo, tá tudo bem. Deixa aqui embaixo, comenta, não esquece de se inscrever no canal, assiste esse vídeo que eu estou deixando aqui do lado, e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.